Fala galera, Gustavo Anzana na área, você está no Café com o Magic e hoje para mais um dia de Commander 2019 os previews Desta vez trazendo o G-Sky Flashback, na verdade o deck que se chama Mystic Intellect ou Intelecto Místico E aí que o nosso comandante é o C-Vine, que a gente já falou aqui do Cloroclasm Então se você quiser saber mais sobre Commander e outras curiosidades do Magic Se inscreve no canal, já deixa o seu curtir e não se esquece de deixar o comentário aqui Do que a gente estiver falando aqui no vídeo ou com sugestões e críticas, são super bem-vindas Então vamos lá, sem mais delongas, vamos dar uma olhada em duas cartas que a gente já viu Mas elas se encaixam nas cartas novas de Commander 2019 deste deck Que é o C-Vine de Cronoclasm, uma mana de cada cor de G-Sky, branca, vermelha, azul e duas manas genéricas 2-2 Um humano mago, criatura lendária, previne todo o dano que seria causado em Sevine de Cronoclasm E sempre que você conjurar a primeira mágica ou feitiço do seu cemitério Cada turno você copia aquela mágica e você pode escolher novos alvos para aquela cópia Excelente, né? Então lembrando que nesse deck a gente tem essa questão de flashback Que é jogar as cartas do cemitério, então a gente vai sempre jogar essas cartas do cemitério E eu acho que o C-Vine também tem uma proteção, né? Já com ele Que é muito bom, vai ajudar também ele se proteger contra ameaças do oponente Nós temos também o C-Vine's Reclamation Três manas, sendo uma branca, duas genéricas Retorna permanente com custo de convertido 3 ou menos do cemitério para o campo de batalha Se você fizer isso do cemitério, você... essa mágica do cemitério Você pode copiá-la e escolher novos alvos para essa cópia E você paga flashback, uma branca e quatro genéricas, né? Então, esse tema aí bem presente no C-Vine No Intellect... Mystic Intellect, Intellecto Místico, né? Esse deck aí Então, seguindo o mesmo padrão do deck anterior Nós temos 17 cartas novas, né? Então, eu vou falar aqui das cartas novas E depois a gente fala de um deck como um todo Seguindo aqui, nós temos mais duas criaturas lendárias Outros comandantes possíveis para esse deck A gente tem a Elsha of the Infinity Cara, muito legal Um Dijin Monge, né? Ali de Tarkir, muito, muito legal Jeskai também, branca e vermelho E azul, duas genéricas, 3-3 com prowess, né? Com... agora que eu não lembro como que era em português Enfim, alguma hora eu vou lembrar Mas basicamente, toda vez que você conjura uma mágica que não seja de criatura Essa criatura ganha mais um, mais um até o final do turno Essa mágica, essa habilidade é bem relevante, né pessoal? Eu já vi criaturas crescerem muito rápido com prowess Então a gente tem também outra habilidade dela Que você pode jogar com o card do topo do Grimório revelado Você pode olhar, né? Na verdade O topo do Grimório a qualquer tempo E sempre que você conjurar o card do topo do Grimório Que não seja uma criatura ou um terreno Você pode castá-lo, você pode conjurá-lo como se tivesse flash, né? Como se tivesse lampejo Bem legal Gostei bastante, temática, adoro Tarkir E, meu, a imagem tá maravilhosa, né? Eu gosto muito dessa coisa do Kung Fu Eu mesmo sou praticante Kung Fu, tô meio parado, enferrujado Quando tentei voltar, me machuquei pra caramba Mas eu gosto muito dessa temática Kung Fu E aí, Tarkir, por isso tem um lugarzinho especial aí no meu coração E Elcha, maravilhosa, né? A gente vai ver depois o pessoal do Command Zone Já pensando em várias maldades com ela Eu gostei demais dessa carta Nós temos Pramicon Sky Rampart Custa uma mana de cada G-Sky Uma branca, uma vermelha e uma azul Ou um barra cinco Uma barreira lendária Criatura lendária, barreira Tem voar e defensor Quando entra no campo de batalha Você escolhe pra esquerda ou pra direita Cada jogador pode atacar apenas O jogador mais próximo na direção escolhida Então, tanto o jogador quanto o Plunewalker Na direção escolhida Então, se você falar esquerda Todo mundo vai poder atacar só a pessoa da esquerda Meio que você orienta o jogo Limita um pouco o jogo, né? Bem chatinho isso Principalmente pro mesão Isso impede aquelas negociações, né? Então, gostei bastante Tudo bem que é só atacar, né? Atacar, talvez não tá falando dos altos mágicos Mas isso toma organizado no jogo Bem legal também Quando eu vejo esta barreira Eu lembro logo da muralha Do Game of Thrones, né? Tem um efeito todo brilhante e tal Gostei bastante também dessa carta Bem interessante Continuando na ideia de barreiras Nós temos Wall of the Stolen Identity Quatro humanas, uma azul Três genéricas É uma barra zero zero Uma Shape Shifter Wall Uma barreira metamorfa Quando entra no campo de batalha A barreira copia qualquer criatura No campo de batalha Exceto que ela ainda é uma barreira E ela tem todos os tipos em adição Defensor, né? E também a criatura copiada Não desvira durante Vira e não desvira Durante a fase de desvirar Enquanto a barreira Da identidade roubada Estiver no campo de batalha Bem legal Basicamente funciona como uma remoção E ela copia Aí uma criatura no campo de batalha Gostei bastante Dessa barreira Nós temos outra carta aqui Que chama Talhas Geistcaller Três manas Uma branca Dois genéricas Três barra um Vínculo com a vida Sempre que você conjurar uma mágica Do seu cemitério Crie um espírito Um barra um Branco com voar Você sacrifica um espírito E Talhas Geistcaller Ganha indestrutível Até o final do turno Bem interessante Também Seguindo aqui Nós temos Mandate of Peace Mandato da paz Você pode conjurar Apenas no momento Que você estiver Na fase de combate E o seu oponente Não pode conjurar Mágicas desse turno Depois que você usa Depois da fase de combate E ela tem End the combat phase Ou seja Você acaba com a fase de combate Você remove todas as criaturas Atacantes bloqueadoras Do combate Exila Todas as mágicas Ou habilidades Que estejam na pilha Incluindo esta mágica Muito legal Muito interessante Custa apenas duas manas Uma branca E uma genérica E nós temos também O vácuo de liderança Leadership Vácuo Três manas Que a gente já comentou também Que basicamente Você retorna Todos os comandantes Para Do campo de batalha Para a zona de comando E compra um card Bem legal também Nós temos aqui Um monte de cartas vermelhas Para dar Algumas interações Bem interessantes No deck Temos Dockside Extorcist Duas manas Uma vermelha E uma genérica Um barro a dois Um goblin pirata Quando entra no campo de batalha Você cria X ficha de tesouro Onde X É o número De artefatos E encantamentos Que os seus oponentes Controlam Cara Por duas manas Você vai encher A tua mesa De tesouros O que pode acelerar Muito O teu O teu jogo Cara Eu gostei bastante Dessa carta Temos Backdraft Hellkite Cinco manas Sendo duas vermelhas E três genéricas Quatro Quatro Convoar Sempre que ele ataca Cada mágica instantânea Ou feitiço Do seu cemitério Ganha flashback Até o final do turno E o custo de flashback É igual O custo de mana Convertido Daquela carta Também outra carta Sensacional Para esse deck Cai como uma luva Ignite Ignite The Future Quatro manas Uma vermelha E três genéricas Você exila Os três cartas Do topo Do grimório E até o final do turno Você pode jogar Aqueles cards Se essa mágica For conjurada Do seu cemitério Você pode Jogar Cards Sem Pagar o custo De mana Muito forte E ela tem um flashback Pagando oito Uma mana vermelha E três genéricas Sensacional Nós temos O escar estilo Que a gente já falou Também Que é aquele Espantalho Que quando vira Ou você coloca Um terreno Da sua mão No campo de batalha Virado Ou no cemitério No campo de batalha Virado Também muito útil Nós tínhamos O Ghirard O herói Das bons ventos Que também Já tinha comentado No primeiro vídeo Que também faz Várias maldades Retornando No campo de batalha Todas as criaturas E artefatos Então bem legal Várias maldades Que a gente pode Fazer E em Powered Auto Generator Quatro Manas Genéricas Quando entra No campo de batalha Ele entra virado E você pode virar Adicionar Num contador Em Powered Auto Generator E aí ele adiciona X manas Onde X manas É o número De contadores Sobre eles E essas manas São de qualquer cor Muito forte Exato é fato Também Gostei bastante Nós temos agora Três cartas Que ainda não foram reveladas Eu pelo menos Não achei O Cliffside Rescue O Bloodthirst Blade E o Mass Dismissed Então são Três cartas Aí Que pelos nomes Vão ser bem fortes Mas infelizmente Eu não achei Em nenhum lugar Ainda E vão fazer parte Dessas 17 cartas Novas Desse commander Do intelecto Místico Então aqui A gente tem Lembrando que As 3 horas Do pacífico Ou seja 7 horas Do Brasil A gente vai ter O vídeo Do command zone E toda a lista Dos decks Então a gente teve Dois decks Na quarta E na quinta Vamos ter os outros Dois Então No vídeo Do commander zone Ele falou bastante Sobre essa Estratégia de sky Mas ele focou bastante Na elcha Of the infinity Porque foi O preview Que eles receberam Também Então eles tiveram Várias maldades E trouxeram Também pra gente O breakdown Os status Desse deck Nós temos Dez cartas De ramp Oito a nove Cards Que comprem cartas A gente tem Quatro board wipes Ou seja Remoção global Da mesa Nós temos Remoções pontuais São cinco E cartas Que tem flashback Que eu tenho Temática De flashback 22 E tem mais 14 cartas Que tem as Sinergias Que fazem Com que as Mágicas Importem Então tanto Mágica instantânea Quanto feitiço Vão importar Muito pra esse deck Então nós temos Aqui a elcha Que eles comentaram Bastante De várias maldades Que a gente pode Fazer com a elcha Então a gente Tem aqui Algumas combinações Que eles foram Falando Durante todo o vídeo Eu recomendo Muito que vocês Assistam Vai dar Um pouquinho De dor de cabeça Pra quem quiser Usar a elcha De comandante Então tem Muita coisa Que a gente Pode Fazer E conjurar Usar essa habilidade De conjurar A partir do topo Do grimório Muito legal Também Que ia Ganhar Turnos extras Enfim Várias coisas Muito legais Que pode fazer Com a elcha Nós temos Nós temos Aqui mais Algumas cartas Faithless Looting Também Um clássico E isso Pode combinar Bastante Com o Cevarn E também Com o Taurant Também Que é uma Carta Bastante Conhecida Para Dex Dispel Dose Matter Basicamente Nós temos Aqui Que o Valor Dos Reprints Desse Produto Valem Por volta De 77 Dólares Se a gente Atualizar Aqui Pela Cotação Do Dólar De Hoje Nós Temos Em valor De Cartas Apenas Os Reprints Não Estou Falando Das Cartas Novas Que Isso Vai Valorizar Ainda Mais Temos Por volta De 300 Reais Em Cartas E Aí Esse Conjunto Está Sendo Vendido Nos Por volta De 200 Reais Não Está Fácil Acompanhar Esses Lançamentos Da Wizards Aqui Não Para Quem Ganha Em Real No Site Da Wizards Também Na Descrição Nós Temos Aqui Todo O Breakdown Toda Lista Do Deck Do Sevine De Cronoclasm Então Nós Temos Aqui O Pane Walker Hauzarek Então Eu Estou Sentindo Que Cada Um Dos Decks Pelo Menos Vai Vem Um Plane Walker Nós Tivemos A Vraska No Primeiro O Hauzarek Agora Nesse Segundo Deck Então Talvez A gente Traga Algumas Temáticas De Ravnica Então Podemos Ter Um Plane Walker Em Cada Desses Decks Então Nós Temos Aqui Nesse Deck O Dez Criaturas Então A gente Tem Pristine Angel Bem Legal Então Ele Tem Proteção Com Conjura Uma Mágica Você Desvira Ele Bem Forte Sun Titan Nós Temos Clever Impersonator Que Foi O Spoiler Do Crypto De Mana Zepauta Aquele Dinossauro Que Tem Tudo Que Você Pode Imaginar River Kelpie Também A gente Teve Esse Spoiler Durante O Dia O Taurante Que Eu Falei Então Ele Coloca Fichas Conforme Você Vai Fazendo Mágicas E Feitiços Eu Acho Que Ele É O Incondicion Do Deck Que Sem Dúvida Nenhuma Pristine Skywise Seis Manas Seis Manas Seis Barra Quatro Voar Quando Você Conjura Uma Mágica Que Não Seja Criatura Você Desvira Ele Também Então A gente Vai Ter Sempre Isso E Ganha Proteção Contra A Cor Que Você Escolheu Até Final Do Turno Então São Poucas Criaturas Mas São Criaturas Do Genéricas 22 Sempre Que Você Conjura Uma Mágica Instantânea Ou Feitiço Ele Causa Dois Pontos A Cada Oponente Bem Interessante Também Crack Drake Também Vai Crescer Conforme Você Vai Fazendo Mágica Instantânea E Feitiços E Burned Heart 22 3 Manas Para Entrar Você Paga 3 Sacrifica E Procura No Seu Grimório Até Dois Cards De Terreno Coloca Eles Demônio Muito Bom Fora As Cartas Novas Entre As 17 Cartas Que A Viu Agora Pouco Pessoal Não Vamos Passar Para Todas As Cartas Mas As Mágicas Basicamente Vão Ter Recursos Como Flashback Então A gente Está Vendo Bastante Cartas Com Flashback Ou Que Colocam Bastante Fichas Ou Que Colocam X Enfim São Cartas Muito Interessantes Vão Dar Recurso Você Vai Depender Muito De Cemitério Para Usar Essas Cartas Com Flashback Então A Rate De Cemitério Provavelmente Vai Ser Pesado Com Desse Deck Lembrando Que Não Sou Nenhum Especialista Em Commander Mas Deu Para Sentir Mais Ou Menos Qual Que A Intenção Do Deck O Que É Capaz De Fazer Com Essas Gracinhas Aqui Então Muita Coisa Relacionado Com Mágicas Mesmo Então Algumas Remoções Pontuais E 40 Lendes Aqui Eu Acho Que Como Eu Disse 40 Lendes Acho Que É Um Pouquinho Exagerado Talvez Eu Diminuiria Um Pouquinho Aqui Mas Talvez A gente Tenha Recursos Para Descartar Alguns Terrenos Então A gente Pode Achar Os Novos Previews Então A gente Teve Alguns Previews Do Brasil Nós Tivemos Na Segunda Feira Fazendo Nerdice Que Trouxe Hoje Nós Tivemos O Fábrica De Commander E O Crypto De Mana O Ralph Trazendo Para A gente O Seu Preview E Ainda Mais Uma Experiência Em Realidade Aumentada Mostrando Aqui No Vídeo Como Que Ficou Bem Legal E Carlos Do Crypto De Mana Fez Toda Uma História Bem Interessante E Nós Podemos Ainda Rir Muito Com Ele Nessa Cena Hilária De Tomando Banho Ficou Muito Legal Parabéns Pessoal Inclusive O Carlos Do Crypto De Mana Foi Citado No Vídeo Do Command Zone Aí Porque A Carta Dele Que Foi Reprintada Aí Que É Bem Interessante Acho Que Tem Bastante Sinergia Acho Que Vai Ser Bem Poderosa No Nosso Mesão Já Que Mais Dois Decks Para Ver A Lissagem Completa E As Interações Fora Essas Cartas Ainda Que Não Foram Spoiladas A 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 De Inscreve No Canal E Deixe Nos Comentários O Que Você Achou Se Eu Falei Alguma Besteira Ou Se Você Discorda De Mim Ou Qualquer Correção Então Muito Obrigado Para Quem Fala Daí Esse Feedback Para A gente Para A gente Melhorar Sempre É Isso É Pessoal Gustavo Zé Ficando Por Aqui Muito Obrigado Até Mais E Falou O Café Com Magic É É construído com muitas mãos e temos a honra de contar com vários parceiros. Muito obrigado a Dungeon Game Store de Barueri, um excelente ambiente para quem quer jogar Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! e Keyforge e outros board games. Aguarde em breve site. Contamos também com o apoio da Burn Mana. Se quiser comprar e vender suas cartas e ver lista de decks, acesse burnmana.com. Valorize quem apoia a produção de conteúdo. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Se você curtiu, deixe o seu curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Compartilhe com seus amigos. E se você quiser e puder, você pode nos apoiar no Catarse. Acesse catarse.me barra café com Magic. Nossos primeiros cátaros já estão participando do grupo exclusivo de WhatsApp. Também estão concorrendo a vários prêmios. Acesse e confira. Muito obrigado Anderson Cunha e Rocha. Ricardo Ritoche e Miada. Marcos Santos do canal Evocando. Lucas do Magic Pauper BR. E Rafael Sais do formato Farfã. Muitíssimo obrigado. Faça parte desse grupo você também. Acesse catarse.me barra café com Magic.